Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom! Pumangol, empresa de Ivanilson Machado, despede funcionário por abastecer viatura do líder da Unita, de nome Adalberto Costa Jr. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Podemos puxar um cancelamento? Porque sim, o cancelamento ajuda no desenvolvimento do país, as pessoas começam a tomar juízo. Isso aqui é merecedor do próprio Ivanilson Machado, via público, pronunciar-se diante desse fato, dessa situação. Está a entender? É lamentável, mano, é lamentável, é triste. E eu acredito que ele sabe disso. Porque, olha, depois dessa matéria aqui, mano, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem aquele like se não curtem, comentem bastante, que é bom, é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. E a Cris, minhas opiniões, que é bom, é essencial, ok? Porque só assim nós conseguiremos derrubar o Kim Jong-un e esses marimbondos todos, nem que andam a roubar o dinheiro do país, andam a roubar o povo, esse partido empelhar comunista socialista, ok? Quais as vossas opiniões? Então, sem mais bolsa, mais longa, Jota Privado vai chamar vocês a fazerem parte da Manoel Roses Business Corporation, ok? Vamos ver, vamos ver? Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Roses Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manoel Roses Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standar, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Roses Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Roses Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-3765. Espero o seu contacto e diz, vim pelo Jota Privado. Bomba, Pumangol, empresa de Evanilson Machado, está a entender? Manda ou despede funcionário por este ter, como é que fala? Abastecido o carro do líder da Unita de nome Adalberto Costa Jr. O cancelamento é necessário. Será que eu posso puxar um cancelamento para Pumangol? Hein? Para aprenderem, para terem juízo. Porque, pô, isso não ajuda no desenvolvimento do país. Isso não abona. Está a entender? Não aumenta um ponto no desenvolvimento do país. Não aumenta. Onde que já se viu? Eu não li a matéria, mas eu vou ler aqui com vocês. Vou ler aqui para vocês também. Olha, o jovem José Romão Vidal, residente na província do Cunene, foi despedido do seu emprego da Pumangol, uma empresa pública angolana, por ter publicado uma fotografia no seu perfil do Facebook, em que saudava o presidente da Unita de nome Adalberto Costa Jr. Vidal foi o responsável de abastecer a caravana da Unita durante a sua visita à província do Cunene, em 2022. Segundo o jovem, os seus superiores instruíram-no a não abastecer a caravana, alegando que não tinham gasolho no estoque. No entanto, Vidal conseguiu convencer um dos seus superiores a recuar da decisão. Está a entender? Após a visita da caravana, Vidal pediu ao protocolo da Unita para ser fotografado com Costa Jr. O pedido foi aceito e a fotografia foi tirada. Após a publicação da fotografia nas redes sociais, Vidal começou a ser alvo de represália por parte dos seus superiores. Foi-lhe mudado o horário de trabalho, foi-lhe retirado o acesso a algumas ferramentas e equipamento. A situação agravou-se quando Vidal foi chamado para uma reunião com seus superiores que lhe comunicaram a sua demissão. Vidal, que é pai de família e é o único a sustentar a casa, lamenta a demissão e apela ajuda para recuperar o seu emprego ou encontrar um novo. Fonte Club Kappa Ponto Neto. Não, 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 família, eu não estou acreditando nisso, não estou acreditando nisso, não é possível. Em pleno século XXI, alguém está a ser demitido do trabalho porque, meu Deus do céu, Ivanilson Machado, what's up, bro? Olha, é motivo para cancelarmos. Eu até não queria puxar um cancelamento. Eu não queria puxar um cancelamento, mas vamos puxar. E outra, o jovem José já não pode mais voltar aí. O jovem José já não pode mais voltar aí, não pode mais. Porque nós estaremos a puxar um cancelamento. Mas qual é o cancelamento? Pumangol lixo. Tá? Hashtag Pumangol lixo. Publica qualquer coisa. E no fim coloca lá hashtag Pumangol lixo. Tá a entender? Merecem ser cancelados. Mas não se pode admitir. Poxa, meu. E isso seria o motivo para Ivanilson Machado, como eu disse lá no comecinho, via público falar o que realmente aconteceu. Pedir desculpa. Porra, se nós estamos em que ano? Enfim. Essa empresa é gerida e gerada por quem? Senhores, é desse jeito que vocês querem desenvolver o país? É desse jeito que vocês ficam a pregar toda hora de reconciliação? Um governo de reconciliação? Comunicar mais não sei o que, entre outros? É isso que andam a falar. Aquela pessoa que fala toda hora de reconciliação? É a pessoa que prega o ódio, o divisionismo? Como o MPLA sempre fez. Aquela pessoa que fica a falar, a comunicar mais não sei o que para melhor? É aquela pessoa que não quer fazer nada, não quer conversar com ninguém, não quer ouvir a opinião de ninguém. Está a entender? É basicamente isso. É isso literalmente que está acontecendo. Agora, a Pumangol veio a público pronunciar-se diante dessa situação. Olha, a Pumangol nega a discriminação partidária na demissão do abastecedor. A Pumangol, empresa petrolífera angolana, negou nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023, que tenha demitido um abastecedor por motivos políticos. José Vidal, que trabalhava na empresa multipessoal que prestava serviço a Pumangol, foi despedido no início deste ano por ter abastecido bidões de combustível, o que era proibido na época por restrições do governo provincial e da polícia devido ao contrabando. A Pumangol afirma que não fez qualquer tipo de discriminação partidária contra o Vidal. A empresa diz que não tinha conhecimento das fotos que mostram o Vidal abastecer bidões até ver agora. No entanto, a empresa afirma que existem procedimentos que devem ser cumpridos e que Vidal foi despedido por não ter cumprido. Vidal alega que foi demitido por motivos políticos. Ele diz que as fotos que mostram ele abastecer bidões foram tiradas em 2023, mas que a Pumangol só o demitiu depois de uma visita do alto comissário para a Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que é o ACJ. O ACJ realizou uma visita a um posto de abastecimento da Pumangol em Ondivo, a província do Cunene, em 2022. Na ocasião, Adalberto Costa Jr. foi informado que Vidal havia sido demitido por abastecer bidões. A Pumangol afirma que a demissão de Vidal foi uma decisão interna da empresa e que não teve nada a ver com a visita do ACJ. A empresa diz que está cumprindo todas as leis e regulamentos aplicáveis e que está confiante de que a sua decisão de demitir Vidal foi justa e correta. Né, família? Fonte, como é que fala? Clube Kappa Pontonete. Mais uma vez, vamos puxar o cancelamento. Pumangol lixo. Pumangol lixo. Afinal de contas, Pumangol é empresa pública. Eu pensei que era empresa privada. Mas quem apresenta-se como dono, uma coisa assim parecida, o Ivanildo Machado, né? Que dá o rosto como dono da Pumangol. Eu, Ivanildo Machado, não sei de nada, mano. Não sei de nada. Mas eu só vejo o que realmente aparece para mim. Mas mesmo se é pública, pior ainda. Vamos puxar um cancelamento. Pumangol lixo. Cancelar o Pumangol. Nesse momento que estou a te ver, vai postar uma foto, coloca a hashtag Pumangol lixo. Está a entender? Porque não podemos aceitar essa merda. Ah, não. É porque encheu o bidão. Mano, é sério isso. Se a gente for demitir todos os frentistas no Brasil, chamam de frentista. Todos os frentistas que enchem bidão, não terá funcionários nos postos de gasolina. Não terá funcionário. Você acha que o Vidal é o único a fazer isso? Tem motivos políticos? Sim. Está a entender? Tem motivos políticos, sim. E por isso, nós vamos puxar um cancelamento. Pumangol lixo. Pumangol lixo. Pumangol. Mano, não podemos brincar mais. 2.200 está a vir. Quem não está com o povo, é contra o povo. Quem está com o MPL, é contra o povo. Está a entender? Ah, podem falar. Vamos falar mesmo, bué. Vamos falar mesmo muito. Quem não está conosco, é contra nós. Então, vamos puxar o cancelamento. Olha, nesse momento, estou a pedir para todos vocês, utilizar a hashtag Pumangol lixo. Vamos puxar esse cancelamento, mano. Não pode, porra. Não podemos aceitar essa merda em plan 2021, porra. Está a entender? Lamento dizer aqui pelas pelas palavras. Está a entender, família? É basicamente isso. Jota privado na casa, One Love. O vídeo de hoje foi esse. É sensacional no canal. Ativa as notificações para o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto. Deixa deslike se você não curte. Comente bastante que é o essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, ok? E a criança e a sua opinião é que é essencial também. É tudo muito. Eu te mando até o próximo vídeo. É a TV que chega até você. A TV que não vai jular você, maniga. A TV que não vai jular você, maniga.